Não dá pra entender por que você se foi Volta pra mim, aonde você for Vai lembrar do meu amor Nada vai mudar Não acredito nos teus olhos Nesse sentimento Até a esperança calou a voz Te deu toda liberdade E você toda falsidade Até a esperança fechou de nós O tempo todo pulsava em você Ligo o rádio, desligo a TV Ouça a canção que falo assim você Vai me perder Eu fiz de tudo pra ficar ao teu lado Saber o nosso amor, meu bem querer Agora que está tudo acabado Cadê você? Escute a música que eu fiz pra você O amor que vai te convencer E vai tocar no fundo do seu coração Eu fiz de tudo pra ficar ao teu lado O tempo todo pensava em você Ligo o rádio, desligo a TV Ouça a canção que falo assim você Vai me perder Eu fiz de tudo pra ficar ao teu lado Salve o nosso amor, meu bem querer Agora que está tudo acabado Cadê você? Escute a música que eu fiz pra você O amor que vai te convencer E vai tocar no fundo do seu coração Não dá pra entender Por que você se foi Volta pra mim Aonde você for Vai lembrar do meu amor Nada vai mudar Não acredito nos teus olhos Nesse sentimento Até a esperança Calou a voz Quando eu te vi Você foi que jurou Amor eterno para mim Pedi pra esperar Não quis atropelar Você foi que insistiu assim Então você chegou Pedi meu por favor Pra que eu acredita Assisti E o tempo passou Você me enganou E agora eu estou aqui Estou sofrendo E você nem aí Peço por favor Pra você não dar fim Agora eu que choro Me deu uma chance de amar Agora não consigo suportar Você não deu valor ao que eu cheguei Você não deu valor Mas eu te amei Um dia você vai pedir perdão E eu não vou querer teu coração Agora sou mais eu Você perdeu Quando eu te vi Você foi que jurou Amor eterno para mim Pedi pra esperar Pedi pra esperar Não quis atropelar Você foi que insistiu assim Então você chegou Pedi meu por favor Pra que eu acredita Assisti E o tempo passou Você me enganou E agora eu estou aqui Estou sofrendo E você nem aí Peço por favor Pra você não dar fim Agora eu que choro Suportar Você não deu valor ao que eu te dei Você não deu valor Mas eu te amei Um dia você vai pedir perdão E eu não vou querer teu coração Agora sou mais eu Você perdeu Você perdeu Eu te amei Além de te sewer Você perdeu Eu... 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 Obrigado.